Boa tarde, gente! Agora já são 4 e 12, vou começar um vídeo aqui pra vocês, um vlog. Acabei de chegar da rua, que eu fui lá no... na 25, vou comprar algumas coisinhas, aí eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o que eu comprei lá, tá? E que eu fui comprar pingente de coração pra fazer os pingentes que eu vendo lá no Mercado Livre e no Elos 7. Tem link aqui embaixo, tá? No campo de observação, não, de descrição. Vou deixar aqui pra vocês, quem quiser, é só ir lá e clicar no link que direciona pra vocês pra loja... Direciona vocês pra lojinha, tá bom? Então, eu vou mostrar as comprinhas, depois eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo e vou mostrar pra vocês, tá? Não sei se eu vou juntar esse vídeo com amanhã e libero amanhã pra vocês, que hoje é segunda, amanhã vai ser terça. Conforme for, vamos vendo, tá? Vou mostrar agora pra vocês. Bom, gente, eu comprei esses corações aqui, cada um foi um real. Esse aqui eu comprei lá na Mariana Biju, que fica na General... Na Porto Geral, na Ladeira Porto Geral, lá na 25, número 52, primeiro andar, tá? Comprei quatro, vou usar dois, deixo dois guardados. Comprei essa fitinha aqui de cetim, que ela é de um milímetro, se eu não me engano. É, contei dez metros, sete milímetros, ela é fininha assim, que eu coloco nos chaveiros que eu dou de brinde pros clientes que compram os meus pingentes, os meus artesanatos, tá? Comprei dois desse corante tupi aqui preto, que eu vou tingir algumas roupas, aí eu mostro pra vocês quando eu tingir. Comprei esse 12 em 1 aqui da Nator Hair, foi... Ah, a fitinha foi 1,60, cada corante foi 1,99. Comprei essa ampolinha aqui, que é 12 em 1, que eu acho que foi 2 reais também, 1,70, vou ver aqui na notinha. E comprei esse creme pra pentear da Dabelly. Nossa, pensa num cheiro gostoso que isso aqui tem, gente. E ele tem proteção térmica. Então, eu vou fazer uma hidratação, aí depois eu vou passar ele quando for finalizar, tá bom? E eu preciso começar a fazer um cronograma capilar. Tem alguns cremes aqui de hidratação, que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou usar. Aí, depois que eu tiver no finzinho, eu quero comprar o cronograma da Dabelly. Dabelly, que é hidratação, nutrição e reconstrução. Hidratação, nutrição e reconstrução. Eu acho que é isso. Tá bom? Esse aqui foi 7,90, tá? Deixa eu ver aqui a notinha que eu já mostro pra vocês. Pronto, gente. Eu achei aqui, ó. Foi 1,67,99. Tá bom? Então, até mais. Bom, gente, eu vou usar esse seda aqui, que é bomba de argã, que é o único que eu tenho. Então, vou usar esse aqui. Eu ia comprar um detox, né? Preciso comprar pra fazer. Mas, vai esse mesmo, com esse que eu vou lavar. Então, vamos lá. Bom, gente. Que banho gostoso que eu tomei. Pensa. Só que agora, gente, aguenta a preguiça. E o soninho que vem. Ó, já lavei o cabelo. Agora, eu vou mostrar pra vocês a misturinha que eu vou fazer com amido de milho, maisena. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, faz a misturinha, o mingauzinho. Coloca um olhinho, né? No meu caso, eu vou colocar óleo de coco. E vamos passar no cabelo. Agora, eu vou mostrar como que eu vou fazer, tá bom? Então, gente, que a gente vai precisar de duas colheres de maisena. Vou usar essa aqui, ó. Que já não tem mais nada. Só tem um pouquinho. Já vou terminar com ela. Açúcar. É 100ml de leite. Duas colheres de sopa de maisena. Uma colher de açúcar. E depois, no final, coloca um pouquinho de óleo de coco. O óleo vegetal extra virgem de azeite, né? De azeite. Ou qualquer outro óleo que você tenha. Eu tenho esse aqui, eu vou colocar esse aqui, tá? Então, vamos lá. Vou pegar uma panelinha, misturar tudo e fazer o mingauzinho. Pronto, gente. Já misturei. Agora, vamos ligar o fogo. E vamos engrossar. Quando engrossar, eu mostro pra vocês. Bom, gente. Ficou assim. Mas não coloquem duas colheres de maisena. Coloca uma só. Ficou muito duro. Tive que colocar mais leite. E é isso aí. Não deu muito certo, não. Mas, vamos. Agora, a gente vai colocar aqui no bolzinho. E colocar o açúcar. Uma colher de açúcar, tá? De sopa. Assim, ó. E vamos mexer. E agora, a gente vai colocar o óleo de coco. E o óleo de coco, eu vou colocar esse pouquinho aqui. Não vou colocar muito não. E agora, vai derreter, né? Que ele fica... Quando o tempo dá mais esfriado, o óleo de coco, ele fica assim, ó. E aqui, a gente vai mexer. Vou esperar esfriar um pouquinho, que tá quente. E vamos passar no cabelo. Bora lá pro banho. Bom, gente. O que vamos fazer? Eu não fiz nada no cabelo ainda. Eu vou... Enxugar. Só tá, né? Ele tá grandão, gente. Vou repartir aqui onde eu sempre reparto. E eu vou penteando ele com as mãos mesmo. Meu pente de madeira quebrou. Preciso comprar um. Fui lá e não comprei. Então, vamos aqui. Desembaração. Gente, quem gosta de vlog, comenta aqui. Deixa o coraçãozinho, uma carinha pra mim aqui nos comentários. Me diz aí se vocês têm uma receitinha porreta pra hidratação. Aí vocês me contem. Coloca aqui pra mim. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal quem não é inscrito. E vamos fazer esse canal crescer. Agora eu vou fazer mais vlog. Tava parada com os vlogs, né? Tava mais com o artesanato. E plantinhas. E é isso. Comenta aqui pra mim o que vocês gostam mais de assistir. Ó, o que saiu foi isso aqui. Vou passar a toalha. E agora vamos... Que nem eu falei, gente. Não... Deixa... Deixa... Põe, né? Só duas colheres aqui. O meu empelotou um pouco, ó. Mas não foi mal. A gente vai pôr empelotado mesmo. Tipo, a gente vai lavar, né? Aí vocês pegam mecha por mecha. Eu achei que ficou muito... Muito... Mingau. É que quando eu coloquei duas colheres, ficou muito grosso. Aí, depois, eu tive que colocar mais leite. Por causa que ficou muito grosso. Né? O importante é que... Hidrate, né? A gente põe na lava. Pra cá. Tem que ser mecha por mecha, tá, gente? E como é a primeira vez que eu tô fazendo esse aqui de amido de milho... Então... Né? Sai como ele. O cabelo fica duro. Reparte em quatro, ó. Que nem eu tô repartindo. E... Vai em um vano. Deixa eu te mingol. Eu até bati no mix pra ver se as bolinhas saíram. Mas... Não saiu muito, não. Tem receita que não dá certo, gente. Então, coloca só cem, tá? Só cem... Oh, cem. São cem ml. E duas colheres de amido. Que a moça tava passando, né? Mas não põe... Duas colheres de amido, não. Coloca uma só. Tá bom? Vou passar aqui também. E sobrou ainda, gente. Meu cabelo... A gente passa assim também. Ih! Ih! Eu não tenho touca, eu tenho touca. Acho que eu tenho touca. Vou ver aqui se tem touca. E pronto. Duas. Ficou duro. Ficou. Vou aproximar um pouquinho aqui nas pontas, né? Nas pontas, que é preciso de uma hidratação. Tintintão! Quem gosta de mingão? Eu gosto de mingão. Só que com a veia. Agora eu vou... Vamos dar um jeitinho assim. Vou pôr um rabicó. Acho que nem vai precisar, gente. Grudou aqui. Ai! Ficou um cocó. Acho que tá... Ih! Um pouquinho. Eu sei que eu fiz uma sujeirada aqui. Deixa eu lavar minha mão. Não é por uma boa carne ainda, né? Deixa eu pegar aqui uma xuxinha. Pra não cair. Eu vou deixar aqui uns 20 minutos. Vou ver o que eu faço ali. Né? Ó. Agora a gente se limpa, né? Vamos continuar com a veia, né? Deixa eu ver o que tem, ó. O que tem, matou. O que tem? Vai colocar todo, né? Deixa eu comprar uma daquelas latinhas. Combina com a brusa. Ai, Jesus. Parecendo assim na internet, né? Então, vamos ficar aqui agora com... Limpar aqui. Se eu vejo o tom. No próximo, a gente acerta o raio do migalha. Não sei o porquê. Não sei o porquê, mas eu tô nem mais. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu tiro. E mostro pra vocês. O cabelo limpinho. Vai dar trabalho. Tirar os gruminhos? Vai dar. Mas o importante é que nós fiz, né? Se der errado aí, vocês já sabem. Taca no mix. Ah, tá bom pra peneirar também, né, gente? Mas eu tava com preguiça. Ela vai assim mesmo. Tem um pouquinho mais de trabalho lá, mas não faz mal. A gente vai escovando, né? Vai passando. Eu tenho um pente velho aqui de plástico. Eu vou caçar ele primeiro. Aí eu vou passando e vai saindo. Tá bom? Até daqui a pouco. Bom, gente. Enquanto nós esperamos a hidratação agir no nosso cabelo. Eu vou mostrar pra vocês como eu tinho os meus acrílicos, né? Aqui eu vou tingir quatro florzinhos de vermelho e os dois corações, tá? Vou lá mostrar pra vocês. Bom, aqui está a água na minha panelinha. Aqui é um fogareirinho que eu tenho. Vem já, coitado. Mas é bom. Quando a água estiver assim quente, que estiver com umas bolinhas lá embaixo, aí vocês vão colocar o pigmento. O pigmento chama... Ele é sintético, tá? Porque não é pano, não é tecido. Tem que ser sintético porque é acrílico, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vou usar esse aqui da Tupi. Ele é um corante sintético. Geralmente eu uso o Sintex Cor. Só que o Sintex Cor tá muito caro. Tô testando ainda esse da Tupi. Esse aqui do Guarani. Tupi Guarani, né? Então eu vou colocar, né? Assim que esquenta a água, eu coloco um pouco de corante aqui. E coloco as pedras pra tingir, tá? Ainda tô testando. Eu... O rosa eu gostei. Não, o lilás. É, eu fiz o lilás e o lilás eu gostei. Agora vamos ver se eu vou gostar desse vermelho aqui. Tá? Vamos colocar agora. Então aqui, ó. Já abri. Agora eu vou colocar na água. Eu acho que ele vai ficar um vermelho bem bonito. Agora eu tenho uma colher somente pra isso, hein? Mexe um pouco e coloca as peças. Ah, pensei que tava gravando, não tava. Aí eu coloquei, ó, duas peças. Dessas aqui. Pra ver que vermelho que vai dar. Depois eu mostro pra vocês que vermelho que deu. Porque eu tô meio laranjado, tá vendo? Como eu tô testando, então tem que ver se vai dar certo ou não. Vou deixar uns quatro minutinhos. Já já venho ver como que tá. Aí quando tiver prontinho, tingidinho, eu mostro pra vocês. Voltei. Tá tudo pingando aqui. Gente, aguento. Troquinho de brusa. Que aquela lá ficou toda chuja. E essa blusa aqui? Ela tá assim, porque ela era aqui. Eu não aguento nada no meu pescoço. Passei uma tesoura. Ai, ela é de um pijama que eu comprei. Ela é bem bonitinha, ó. Tem uma franquinha. Então, vamos ver como ficou? Saiu tudo, gente. Os gorguminos. E foi até fácil. Tá difícil, pessoal. Vai até facinho. Olha. O pessoal abre aqui. Tem um monte de gorguminos. De mangal. Meu Deus. Então, vou secar um pouquinho. E eu vou esperar secar o natural um pouco. Eu quero ver como que vai ficar. E eu vou mostrando aqui pra vocês, tá? Por quê? Porque eu quero ver se alisa mesmo. Sem passar nada, sabe? Sem passar creme de quenteada. Sem passar nada. Então, agora eu vou tomar meu cafezinho. Enquanto seca, né? Eu vou deixar ele solto assim. Pra secar. Ai, eu não achei meu pente velho. Queria até achar. Mas eu devia ter comprado esse que se for lá. Acho que tá 8 reais um pente de madeira. Foi lá e esqueci. De comprou o bichinho. Isso aqui branco e cabelo branco, viu, gente? Ai, eu não pinto. Eu não quero pintar cabelo. Porque fica muito ressecado. Né? Então, é isso, gente. Vou lá tomar meu cafezinho. Com um pedacinho de bolo. Não posso comer bolo. Mas como que eu sou teimoso, né? Mas vou tomar ali um cafezinho. Pra ficar, né? Bora, então faz jeito. E já que tem um bolinho, a gente aproveita pra tomar um cafezinho, né? Então, vamos lá. Não usei o bolo. Eu vou usar de uma próxima vez que a gente fizer junto, tá bom? Já volto. Tchau. 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 Vou passar um pouquinho dele. Olha se ele molda meus caixinhos, meus caixinhos, minha ondulação aqui. Pra ver como que fica. Aqui fala que ele tem proteção térmica também. Porque se eu passar a escova, gente, a escova rotatória, lógico que ele vai ficar não, né? O que eu queria é, quer dizer, o que eu tô querendo é hidratar ele, né? É tratado o cabelo e também... Eu não gosto do cabelo assim, né? Senão fazer progressiva. O que eu quero é que quando eu acordar ele esteja num jeito, sabe? Quando eu era mais novinha, meu cabelo não precisava fazer nada, gente. Eu vi tipo aí, vai ficando com mais idade e vai começando a dar esses trecos. Aí amanhã eu mostro pra vocês como ficou. Que agora eu vou preparar uma jantinha. E vou descansar um pouquinho agora. Aí amanhã eu continuo gravando pra vocês e mostro como que ficou. Não vou fazer nada, não. Quando eu tiver... Quando eu fizer a cauterização, que eu vou usar esse aqui, eu vou mostrar pra vocês. Cadê? Ó, vou usar esse aqui que eu já tenho há um tempo que eu comprei na Shopee. Paguei trinta e pouquinhos. Ele é uma cauterização. Ele é tipo profissional, sabe? Aí eu vou fazer aqui com vocês. Mas aí eu acho que só semana que vem. Vamos ver como que ele vai ficar. Amanhã eu mostro pra vocês. Até lá.